O nosso estado de Santa Catarina como um todo tem um por cento apenas do território nacional, mas a gente é a sexta economia do país em arrecadação. O Joinville, é suspeito de falar, não só o Joinville Dense, não tiver chance de ser vice-prefeito e vereador, presidir a Fundação Cultural. Temos um escritório regional que fica no centro da cidade. Lá recebemos os vereadores de Joinville, prefeitos da cidade, da região como um todo, e moradores também que nos levam ideias, sugestões de projetos de lei, bem como encaminhamento de demandas locais, como um posto de saúde em um bairro tal, uma creche em outro bairro, e a importância das emendas parlamentares. E o nosso regramento jurídico, grande parte dos recursos ficam em Brasília. Então, é o papel do deputado, não só com as emendas individuais, mas agora com as emendas de bancada, que também são impositivas, de descentralizar esse recurso. Então, o papel do deputado que tem esse contato com o município, com a região, com a base, é de fundamentar a importância, tão importante quanto o trabalho aqui em Brasília, para que a gente possa ter a sensibilidade das emendas que possam auxiliar a crescimento do município, bem como melhor qualidade de vida para a população.